Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Nesse episódio eu vou estar caçando o ID PES para poder abrir o portão para entrar em Açúcar City Porque os portões estão fechados E para isso acho, não tenho certeza, mas eu tenho que voltar lá no setor que eu estava Para tocar ideia com as pessoas que estão com o Lucky Mouse em porco Então é isso que eu vou estar fazendo agora Mano, já não aguento mais essas paradas com o Submarine Mon Sempre achei muito chatinho Mas eu sempre achei bem pior o lance do Drillmon Oh, desgraçado Finalmente peguei level 25 com o desgraça.com.br Chamado Kumamon Ah não, não é técnica não, é isso Trocar E agora eu vou começar a seguir minha vida com o Magnanjamon Só queria que tivesse um jeito mais fácil de chegar na parada deles Mas que puta que pariu, eu achei um pra caralho mano Que isso Doom Doom Factory Ainda bem que pelo menos eu lembro bem o caminho Então não vai ser tão demorado chegar lá Pronto cheguei no Secret Room É, vai ter cutscene, cutscene Entre aspas né Ei Medíocre, o que está errado? É, não dá para entrar em Açucar Sede Se eu tivesse o Staff Pass, então talvez eu pudesse entrar Hum, Staff Pass? Oink, oink O que você está gritando dizer, Kurt? Talvez o Kurt tenha um Deve ser isso, o Kurt trabalhou lá Ah Medíocre, alguma coisa aconteceu Ah, Lisa, o que você está fazendo aqui? É, como você pode ver, esse quarto está uma grande bagunça Então eu estava limpando as coisas com o Kale Ei, Lisa, você conseguiu achar um Staff Pass por aí? Foi mal, eu não encontrei isso ainda não É, tudo culpa do Kurt por deixar essas coisas tão desarrumadas Oink, oink O que deveríamos fazer, eu tenho certeza de estar por aqui Já sei, você pode conseguir os meus amigos Se eles ajudarem, nós acabaremos com isso rapidinho Seus amigos? Sim, os nomes deles são Kate e Nick O que? Kate e Nick? Ah, você conhece eles, medíocre? Então... Não vai demorar tanto assim para ser achados, né? E a última vez que eu ouvi deles foi no Setor Sul Ah, tá, entendi, ok Então é isso Agora vamos botar de Pombo Correio dos Inferno Para poder ir lá no Setor Sul Para poder achar esses filha da puta Para depois encontrar eles aqui Para depois ir para Açúcar E abrir o portão E abrir o portão E deitar um porreiro de guardinha na porrada Vamos ver esse grafo aí O que seria da hora seria se eu tivesse também... No caso eu teria que upar bem um Kyubimon Para liberar um Taomon Que aí o Taomon Ele iria prender um porreiro de ataque de raio e de gelo Gelo Gelão de raio É, raio e gelo Ela teria poder de raio, gelo e vento E rio Então aí ele ficaria bem completo Tamparia na porrada um cada de gente Mas... Até isso acontecer Que se acontecer vai ser daqui a muito tempo Bem... É... Eu acabei botando... O... Magnangemon level... 40 para 40 e pouco Ele aprendeu... As técnicas que ele já sabia E depois ele aprendeu o Mega Heal E eu tava pensando Mano, queria um ataque Uma parada para atacar E... Talvez eu só dei isso mais pra frente Eu não sei nem se vai dar na verdade Só que eu pensei Caralho, já upei demais Acho que estou... Perdendo o foco E eu também não parei nem de gravar Então... Fica escroto No meio do nada Subo um porreiro de neves No meio do vídeo Mas também eu não vou ficar farmando no meio do vídeo Mas também eu não vou ficar farmando no meio do vídeo Ih, está tudo lento demais Porra, defendeu fez a porra Porra, fiquei... Blasted Dinamitada De acordo com a tradução As pouquíssimas coisas que tem Acho que não é a primeira vez que eu já vi essa porra antes É... Ah, ele é grandinho Vamos lá... Se... Se... Sexes Pô, é maneiro, maneiro Porra... Mas não mata Tu vai levar a surra desse maluco Eu não estou nem crendo Ridículo Olha o seu tamanho, maluco Que isso Tá, matou, level 45 não ganhei, porra mano, quero habilidade nova, talvez level 50 ganhe alguma coisa, não sei. Cara, será que o Nick, que eu lembro de ter visto ele por aqui por perto, mas eu falo que os dois estão no setor sul. É, um deles, se eu não me engano, tá em Suzaku Uge Lake. Pronto, finalmente chegamos ao setor sul novamente. Caceta, ah não! Não aguento mais batalha. Pô, achei que esse bicho ia morrer facinho pra mim. Se eu não me engano, um dos dois também pode estar por aqui. Não sei muito bem onde, mas eu acho que tem que pegar o Submarine Moa ali em Infinity Bay. Pra poder chegar até ele, eu vou usar o meu H-Hill. Ali está. Aí, level 50. Aprendei Mega Protection. Merda, uma merda, na verdade. Porra, botei esperança pra caralho nessa vida, graça, indico. Agora subimos aqui, e vou voltar na outra parte da Aether Jungle. E ele não está aqui. Ok. E aí 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 Então, pra quem não sabe como chegar no Suzaku Underground Lake É por aqui É por aqui Sério, você um dia vai fazer o seu trabalho pelo menos uma vez. Você ficou jogando esse jogo desde que a gente chegou aqui. Ah, mas é isso aí. Isso é um plano válido. Eles provavelmente vão tentar entrar em contato com jogadores fortes. E aí Você não tá enganando ninguém. De agora em diante vamos fazer conforme o planejado. De maneira alguma De maneira alguma. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. É a minha vontade própria. Liberdade! compete Cade Com licença Hã? Ah! Vous é aquela... Criança... Ei. Você quer usar contra mim Ah, não, é, Lisa me pediu pra você, pra conseguir vocês dois Ah, ela, ela pediu? Ah, então é melhor nós irmos, senão ela vai ficar putona Ah, espere Nós não temos tempo pra esperar Nos leve agora É, nos leve a ela agora Ah, ok, ah, eu vou junto Tudo bem Tudo certo, Nick, procure por uma senha no computador Kate, você vai limpando os documentos Vamos, rápido Sim, madame Capite Viu, não vai demorar muito agora Ah, Lisa, quem são esses dois? Ah, eles são meus amigos Eles realmente são apenas amigos? Não olhe pra mim, sei de nada Tá, passou um tempo Ei, nós finalizamos Ah, bom trabalho vocês dois Então vocês conseguiram achar o Staff Pass? Staff Pass? Vocês são inútils? O que vocês estão fazendo? Ah, desculpa Nós vamos achar em... Rapidinho Foi mal Você pode esperar um pouquinho mais? Ei, eu achei Ahn? Lisa é muito exigente Mas já conseguimos resolver Aí está Tiringi É, conseguiu Staff Pass Ah, você conseguiu Boa, Nick Muito obrigado, madame Kayle Lisa Tô metendo o pé Boa sorte Nós estamos contando com você Seja cuidadoso, ok? Ok Então é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio eu Devo até começar já na frente do portão Não, vou começar daqui, mostrar o trajeto Chegar na frente do portão, o portão abrindo E seguindo lá pra deitar os guardinhas na porrada Então até o próximo episódio, é nóis